Olá, a presidenta Dilma Rousseff recebeu a bandeira olímpica nesta terça-feira no Palácio do Planalto com a presença de atletas brasileiros. Veja como foi. A bandeira olímpica foi entregue à cidade do Rio de Janeiro no domingo passado em Londres, no encerramento dos Jogos, já que o Rio de Janeiro vai sediar as Olimpíadas em 2016, a primeira Olimpíada a ser realizada na América do Sul. Os boxeadores Esquiva e Yamaguchi Falcão, medalhas de prata e bronze na Olimpíada de Londres, representaram os atletas brasileiros na audiência com a presidenta. Carlos Arthur Nusman, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, também participou do encontro. A presidenta Dilma Rousseff lembrou a história de superação dos irmãos Falcão e disse acreditar que a família vai garantir um ouro para o Brasil daqui a quatro anos. Com esses atletas aqui que receberam a medalha e que honraram muito o Brasil e os brasileiros e as brasileiras, porque para nós a Olimpíada tem essa característica. É um momento em que todos nós deixamos de nos preocupar com os problemas que cada um enfrenta e assistimos uma das coisas muito importantes que o gênero humano inventou, que é a disputa esportiva. Aquela disputa que não tem sentido além de ser o próprio espetáculo. E, por isso, nesses momentos, a gente tem de fazer uma reflexão sobre a importância dos atletas. Eu estou aqui com dois atletas, o Esquiva e o Yamaguchi, o Yamaguchi e o Esquiva. E, sabendo a história deles, eu fico, assim, muito emocionada, porque eu acredito que é uma história de superação, uma história que supera dificuldades, porque tem dentro de si, dentro do seu coração, dentro da sua cabeça, um objetivo. E o objetivo deles era ser ganhadores de medalhas olímpicas, porque medalhas olímpicas são muito importantes. Eu estou falando medalhas olímpicas e não estou falando só ouro, só prata, só bronze, porque a distinção é essa. A distinção é ser premiado, um país ser premiado pela sua capacidade, pela sua expertise, pela sua arte. Porque lutar boxe, além de ser uma luta, é uma arte, quando se trata de esporte olímpico. Então, eu fico aqui muito honrada, primeiro, de estar com eles, segundo, pela trajetória deles. E fico honrada também, porque o Brasil conquistou, nessa Olimpíada, o 14º lugar em medalhas, aí somadas as de prata, as de bronze e as de ouro. Eu acho que o Brasil tem um objetivo. Nós queremos elevar o número de medalhas. Precisamos de atletas como o Yamaguchi e o Esquiva. Precisamos de pais e mães, como os pais e as mães dele, o Toro Moreno. Eu queria mandar por vocês uma lembrança para o Toro Moreno, porque um pai e uma mãe que têm dois filhos, no mesmo esporte, tendo tirado duas medalhas, ele tem de ser homenageado por nós. Então, eu fico aqui muito feliz, eu fico emocionada de estar aqui com o governador Sérgio Cabral, com o prefeito Eduardo Paes, com o Nusman, nosso presidente do Comitê Olímpico aqui no Brasil. E, sobretudo, de estar com os dois e os familiares dos nossos dois medalhistas. E digo para vocês uma coisa, eu tenho certeza que o exemplo deles é um exemplo para todos os brasileiros e as brasileiras, porque as brasileiras também podem lutar boxe e ganhar medalhas no boxe. Mas é um exemplo para que nós tenhamos o sonho, busquemos a superação desse sonho, sobretudo que a gente teme, eu acho que isso é um processo. E eu tenho certeza que o ouro vai, nós vamos chegar ao ouro no Rio de Janeiro. Eu não sei qual dos dois. Pode ser os dois ou os três, porque tem mais um. Vai o Estivão. É Estivão ou é Estivão? Estivão. É o Estivão. Pode dar três, a gente nunca sabe. Porque cada um é mesmo, porque cada um é numa categoria diferente, não é? Isso. Então, a gente nunca sabe. Podemos ser, até fazer, chegar àquele momento em que a gente pode falar nunca antes na história do mundo. Então, é um abraço para todo mundo, para todos os brasileiros que acompanharam as Olimpíadas. Meus cumprimentos a todos os atletas que ganharam medalhas no Brasil, tantos que ganharam medalha de bronze, como os que ganharam medalha de prata, como os que ganharam medalha de ouro. Acho que é uma conquista para o Brasil. E essa conquista para o Brasil é uma coisa que nós vamos perseguir de forma muito firme nas Olimpíadas lá no Rio de Janeiro. E, finalmente, eu queria cumprimentar todos os atletas. Eu estive com muitos deles lá em Londres. Eu vi os sonhos, eu vi a dedicação. E ser selecionado já para a Olimpíada já é uma grande coisa. E acho que é um acúmulo que nós vamos, a cada ano, melhorando. E a cada Olimpíada, ganhando. Um abraço para vocês. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto